Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como migrar suas contas de e-mail de qualquer empresa de hospedagem de sites para a hospedagem da HostGator Mas antes já dê seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra estar apoiando nossos tutoriais Então pra gente poder fazer a migração nós vamos estar utilizando esse sistema que se chama Imapsync E o link dele já está aí na descrição, então basta descer e pegar o link e acessar essa página E já dentro dessa página a gente basicamente vai preencher dois dados Os dados de acesso da nossa conta do servidor antigo na esquerda no campo azul Então aqui a gente vai colocar o e-mail e a senha da nossa conta de e-mail do antigo servidor E o servidor Imap da antiga empresa E no lado direito que é o campo em verde nós vamos estar preenchendo o e-mail e senha e servidor da nova hospedagem que a gente contratou e quer migrar os e-mails Porém esse procedimento ele funciona pra gente estar migrando as contas de e-mail abaixo de 3 GB Então se a sua caixa de e-mail tem mais de 3 GB você não vai conseguir usar esse sistema Que é online, então é bem mais fácil Aí você vai precisar fazer a migração manualmente pelo Outlook Conectando no Outlook do seu computador, baixando e importando o backup Porém se as caixas de e-mail tem menos de 3 GB você pode migrar por aqui E você pode fazer com quantas caixas de e-mail quiser, não tem limite Então a primeira coisa que vamos precisar fazer é estar preenchendo o campo da esquerda E aqui a gente vai estar preenchendo com os dados de conexão da nossa hospedagem antiga Então a primeira coisa, o login e a senha E você simplesmente vai colocar a sua conta de e-mail que você quer migrar pra nova hospedagem No meu caso a minha conta é contato arroba meusite.info Simplesmente é um e-mail simples de contato, pode ser qualquer nome de e-mail E assim eu vou estar colocando a senha da minha conta No caso apenas de exemplo ADM2019 arroba E agora tem a parte mais importante que é o servidor e-map Aqui você vai precisar estar colocando o servidor e-map da sua antiga empresa de hospedagem E aqui eu não sei qual a sua empresa e-map, então ela pode variar Por isso pra lhe ajudar eu criei uma postagem lá no blog do host2b.net E aqui ele tem alguns servidores e-map Então o link dessa postagem também já está na descrição Então aqui ele vai mostrar das principais hospedagens Então hostgrablink, localweb, godaddy, wallhost, kinghost, hostgator E essa página sempre vai estar sendo atualizada com novas hospedagens Então caso a sua hospedagem não esteja aqui Basta você deixar nos comentários qual é a sua antiga hospedagem antiga Que eu vou estar colocando nessa página aqui o servidor e-map pra facilitar pra todo mundo Então por exemplo, se a sua hospedagem antiga for da weblink Você vai selecionar o imap.weblink.com.br E você simplesmente vai vir aqui no campo do imap search mainbox Onde está imap server hostname e vai estar imap.weblink.com.br Assim como qualquer de outro servidor aqui ele vai valer Porém no meu caso então aqui eu vou estar utilizando um servidor IP Então esse aqui é um servidor de exemplo que eu tenho o meu E esse é o IP desse servidor então eu vou estar puxando dele Porém você vai utilizar a informação do servidor imap da sua empresa de hospedagem E aqui você pode consultar ele lembrando que o link está na descrição Então agora a gente vai precisar preencher o campo de destino Então a caixa de e-mail de destino da nossa nova hospedagem Então aqui a gente vai fazer o mesmo procedimento Vai colocar o login e a senha E o login é o mesmo que a gente utilizou na hospedagem antiga Então eu vou precisar colocar a minha conta de e-mail Lembrando que essa conta de e-mail já precisa estar criada dentro da nossa nova hospedagem Se esse e-mail não for criado antes não vai funcionar Então você precisa ter criado essa conta de e-mail na sua nova hospedagem antes de migrar E você também vai colocar a senha desse novo e-mail No meu caso eu coloquei a mesma senha para os dois Então aqui pode ver que é o e-mail de origem é o contato arroba meusite.info E de destino também é o contato arroba meusite.info Porém se você quiser migrar por exemplo de uma conta de e-mail para outra com nome diferente Você pode por exemplo aqui Fernando Então se eu quiser migrar do contato para o Fernando Todos os e-mails que estão nesse contato eles serão migrados para a conta do Fernando Arroba meusite.info O nome não interfere em nada O procedimento funciona para qualquer conta de e-mail Então agora nós vamos estar precisando adicionar o servidor e-map da nossa hospedagem Então aqui no caso da HostGator Porém o HostGator tem duas opções de servidor e-map Caso a sua conta de e-mail tenha sido criada pelo c-panel Geralmente uma conta de e-mail antiga Você vai estar utilizando o servidor e-map como mail.seudominio.com No meu caso ficaria então mail.meusite.info E se você criou suas contas de e-mail pelo c-panel Porém a HostGator tem a opção de usar o Titanmail Que é a maioria dos novos servidores Então para estar migrando para o Titanmail Basta digitar o valor exato de imap.titan.email E do seu lado se você utilizou o serviço de map Você vai estar também imap.titan.email Ou se você usa o c-panel da HostGator Você vai estar mail.meusite.info No caso mail.seudominio.com E após preencher esse último campo agora Basta a gente clicar no botão Sync ou Hoursync Para realizar a migração Então prontinho Após você ter que clicar no botão Sync ou Hoursync E aguardar alguns minutos Ele vai mostrar aqui o processo E quando tiver com 100% done E a barrinha toda verde Quer dizer que a migração já foi realizada com sucesso Então caso você tiver vários e-mails Ele vai demorar um pouco Para estar fazendo essa migração Porém basta você aguardar Que funcionará perfeitamente Então é isso Agora você pode estar entrando na sua nova caixa de e-mail Da sua nova hospedagem Que você verá que vai estar com todos os e-mails Que você tinha no seu antigo servidor Agora nessa caixa de e-mail Lembrando você pode utilizar esse serviço Para migrar quantas caixas de e-mail quiser Não tem limite Desde que as suas caixas não passem de 3 GB Como eu falei no início do tutorial Então é isso Eu espero ter lhe ajudado nesse tutorial Se você gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Para estar apoiando E não estar perdendo nenhuma ataliação Nos anos próximo vídeo E tchau E tchau E tchau E tchau